Hum, fora! Que que aconteceu? Pare de dançar, tão séria! Já poderia dançar uma urna! Opa, galera! Estamos aqui, galera, com mais um episódio da nossa super série de Pokémon Red Gold aqui no canal Ruinho do Play. E sejam muito bem-vindos, galera, aqui a nossa série. Você que está chegando aqui pela primeira vez no canal Ruinho do Play. E sejam muito bem-vindos! Eu espero que vocês gostem aqui do conteúdo. E se você quiser acompanhar muito mais de Pokémon Red Gold, eu aconselho você a ir até aqui, onde a mãozinha está indicando, né? Do canto superior direito, em cima aí desse vídeo, vai estar o izinho, o nosso card, onde essa série vai estar numa playlist completinha pra você. Basta você clicar lá e se deliciar desde o primeiro episódio até o episódio de hoje aqui e se atualizar nessa série comigo. Inclusive, eu gravei um vídeo mostrando, é, disponibilizando o marrom, marrom desse jogo que eu estou jogando. Mas tem também de Pokémon Sunsilver. Então, se você quiser vir nessa aventura comigo, basta baixar lá e vamos junto! E, galera, no nosso último episódio, a gente fez um tutorial, né? De como conseguir as pedras evolutivas, né? A pedra de água, a pedra de fogo e a pedra de trovão, né? E, nesse episódio de hoje, estamos aqui, né, finalmente, para prosseguir nossa aventura, mas tem um carinho aqui. Ele vai estar aqui, galera, todos os sábados e, se eu não me engano, às quintas, né? Deixa eu aqui confirmar se é isso mesmo. Aguarde, por favor! Então, é aqui todas as terças-feiras, quinta e sábado. Ele vai ter esse concurso. Então, você pode ir nesses dias que, com certeza, esse concurso vai estar aqui. Esse carinha vai estar aí na porta toda terça, quinta e sábado. Eu estou num sábado, então, por isso esse carinha está bem aí na porta esperando. Vamos falar com ele. Hoje é sábado. E o que significa dia de celebrar o concurso? Da captura de inséticos. É isso aí. As regras são muito simples. Use um dos seus pokémons e capture um pokémon inseto para ganhar. Você gostaria de tentar? Sim. Eu quero tentar. Tem mais de um pokémon. Terá que usar o Besourão, o primeiro pokémon da tua equipe. Ainda tem isso, galera. O pokémon que você quiser usar é só um para capturar os outros. Olha só. Então, ele quer que eu use o Besourão porque o Besourão está na frente, né? Mas se você quiser outro pokémon, basta pegar e colocar na frente e tudo numa boa. E você vai usar aquele pokémon que você quer, né? Eu vou colocar aqui nessa maquininha para ele ficar curado. Porque para quem não sabe, fica a dica aí. Se você não quiser voltar no centro pokémon, basta você vir aqui, troca o seu pokémon, troca de volta e ele vai estar curado do seu HP, né? Olha só a mágica, olha só a mágica aqui. Presta atenção. Nessa mágica aqui, ó. Que mágica linda. Beleza, ele está curado, né? Porque ele vai para o PC, então ele fica curado. Hoje é o sábado. Sério? Tu já falou isso. Eu quero participar e vamos lá com a minha pokémon Yuuki. Os pokémons de Ronildo ficaram com o ajudante. Sim. Bem, guardamos os outros pokémons enquanto você compete. Aqui tem Compete Balls para o concurso. Ronildo recebeu 20 Compete Balls. Aquele que conseguiu o pokémon inseto mais forte será o vencedor. Tem 20 minutos. Se você ficar sem Poké, é, Compete Balls, não terá opção. E pode ficar com o último pokémon Capture. Saia, capture o pokémon inseto mais forte que encontre. Tá bom, vamos lá. E estamos aqui no Perk, Perk, Perk. E vamos correr, né, cara? Tá andando devagarzinho porque tu é doido, é? Eu não sou doido. Então você já pode entrar nessa graminha aqui e começar o festival. Ei, carinha, tu achou um pokémon? Ah, o que você acha? Vou ganhar. Então não me perturbe. Calma lá, velho. Vamos ver que pokémon apareceu aqui. Free! But I'm free! Não quero bater free, eu quero achar um Scythe. Vamos procurar o Scythe. Mais um B-Drill. Caterpie! Sério? Eu não quero Caterpie. Sai daqui, Parasect. Paras, aliás. Cara, eu tenho que capturar alguma coisa, velho. Scythe não aparece. Windu! Windu, windu! Sabe, isso aqui pode... Pelo menos se a gente não achar um Scythe, fica... Fica isso aqui, ó. Ah, mas aí vai ser complicado, né, cara? Eu tenho que tentar capturar, ou seja... Meter... Brasa nele. Eu tenho que tomar cuidado com os ataques venenosos dele, senão... Ah, usou confusão. Pelo menos isso. Não envenenou nossa querida Yuki. Fica aí, fica aí, garoto. Não saia. Saiu de primeira? Que maluco. Não. Ah, usou confusão. Menos mal. Não, joga outra Pokébola. Minha mania de ficar apertando. Sem esperar. Isso! Pelo menos conseguimos capturar. De boa. Vamos tentar capturar a Separas. Aqui ele tá no nível 16, cara. Bora ver. Fica aí, garoto. Se você é o mais forte, vamos já ver, né? Vamos ver se é isso mesmo. Paras foi capturado. Olha, esse Paras aqui tá no nível mais alto. Isso! Pelo menos capturei. Capturando aí, a gente troca, né? Por aquele outro Paras. A gente havia capturado o nível 17. Estava no nível 16, aquele, né? A Yuki vai sofrer com o venenamento, cara. Quatro! Tá, vamos ver quem ganhou agora. Agora, vamos avaliar os nossos Pokémons. Os vossos Pokémons, aliás. Ah, temos escolhidos os ganhadores. Aqui vão. Em terceiro lugar, Kakuna. Que ganhou... Capturou. Hum... A Cindy, né? Com o terceiro. Ganhou 297 pontos. Em segundo lugar, Shaita. Que capturou... O caça-inseto Edger. Quem ficou em primeiro lugar? Mas quem ficou? Fala aí, cara. Ganhou... 322 pontos. E finalmente... Primeiro lugar... Posto desde o concurso... De capturas de inseto é... Para o Shaita que capturou... O caça-insetos Drone. Eu não fiquei... Nem entre os três. É o quê? Sério? Caramba, velho. Então não era por nível, né? Todos os demais receberam... Concha Muda... Como consolação. Ai, coitado do nosso personagem. Recebemos Concha Mústia. Aqui tem os Pokémons que você... É... Estávamos cuidando pra vocês. Tô esperando no próximo concurso de captura de insetos. É... Não quero colocar o apelido no Paras. Maluco! Então é isso, galera. Aqui eu acho que... O que que é, mamãe? Diga... Como você está, Runildo? Tô bem. Até tu me ligar. Hoje eu saia... 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 É sério. Eu acho que ela quer dizer... Hoje eu saí. Pela rua. E fui... Comprei algo. Que te será útil. O quê? O que será? Perdão... Mas eu comprei com o dinheiro que você tinha guardado. Tá. Isso aqui é mais pra você que quer capturar um site. É bom, né? Porque você não encontra ele normalmente na graminha. Nesse concurso você consegue capturar o site. Como você viu. Os caça-insetos lá capturando. Só eu que não tive a sorte de capturar um. E conseguimos aqui um apricorne azul. E por falar que apricorne azul, galera. Eu coletei muitas apricorne, né? Para fazer pokebolas. Eu consegui aqui criar bastante pokebolas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Eu criei a... A Nino Ball. A Repet Ball. É... Aqui a Glória Ball. Muitas pokebolas de variados. Pizzle Ball. Level Ball. Repet Ball. Cebo Ball. Cara. Com essas apricorne. Você consegue fazer todas essas pokebolas. Então. Eu te aconselho a fazer. Pegar muitas apricorne, né? Nessa graminha aí. Você consegue capturar um Growlite. Só que eu não vou usar um Growlite. Eu vou usar outro pokémon. Tipo fogo. Que vocês vão saber qual é. Até porque, né? No nosso vídeo de como pegar as pedras evolutivas. Eu já peguei a minha, né? As três. As três pedras evolutivas eu peguei. E já tem esse carinha aqui que a gente não batalhou. Mas eu batalhei com as outras meninas lá do outro lado. Eu só vim aqui mesmo pra a gente não ficar sem batalhas no vídeo, né? E prepare-se para o desafio contra o Médio Green. Certo, Yugi. Que eu confio em você. Põe-se, Drauzio. Para ficar paralisado. Drauzio. Eu vou fazer você dormir. Será? Você tá paralisado, meu. Écoa. Eu tava brincando. Ele me colocou pra dormir mesmo. Que isso é peca. Tá, peraí. Tu quer, né? Deixa eu ver. Draki. Eu escolho você. O Draki tá um level de evoluir. Já era pra ele ter evoluído, né? Mas só que eu acabei detendo a evolução dele. Porque eu queria usá-lo mais um pouquinho, né? Ele tá tão bonitinho ali no nosso layout. Ele é muito fofinho, cara. Tá doido, né? É muito eficaz, e Draki acabou com o Drauzio. Drauzio. Você venceu o Médio Green. Greck, sei lá. Ganhamos 544. Enviamos um pouquinho para a mamãe. E olha que temos aqui muitas plantas de Apricor. Vamos coletar tudo. Agora vamos sair daqui. É claro que não íamos sair sem encontrar Pokémon selvagem na graminha. Beleza. Aqui essas minhas a gente já pegou. Aqui você consegue capturar um Ledba. Usando ataque cabeçada. Só que eu não tenho nenhum Pokémon que tenha agora esse ataque, né? E chegamos finalmente na cidade de Iris. A cidade onde tem um treinador super fortão, que é o Morte, né? Então vamos continuar pra cá, né, galera? Aqui você vai ter uma coisa muito inusitada. Então entre aqui. Já aconselho. Fora! O que que aconteceu? Pare de dançar tão séria. Já poderia dançar uma urna. Sério isso. Ou qualquer coisa mais animada. Cavalheiro, lamento dizer que vossas solicitações estão fora de lugar. Como? Te atreve a ser contrária a um telespectador? Faz falta que faça uma demonstração. Veja bem, como tem que se mover. As cadeiras. Olha só que abusado. Miserento. E aí, cara? Como é cretino? Esse rufião. Do Team Rocket. Como se atreve a molestar a minha garota de Kimon? Você treina Pokémon, verdade? Por favor, ajude-a. E por que que você não ajuda? Tem um Psy-Duck bem aí do teu lado. É, coa. Tá, vamos lá. Vamos ajudar ela. E aí, garota? Ah, não fala nada, né? E você? Tu tá doido, é? É. O que você quer? Ah, estou em plena coreografia. É, mas tu vai já parar porque tu vai levar uma surra bem surrada. Prepare-se para um desafio contra a Equipe Rocket Gruta. Ele enviou o coffee. Coffee. Você venceu a Equipe Rocket Gruta. O NU-NU 480 enviou um pouquinho pra mamãe. Ah, mas eu não sou do tipo vilão. Ah, agora o que faço? Ah, não deveria estar perdendo tempo aqui. Ah, estamos no meio de uma missão importante. Se me pegam, eu passarei o resto de meus dias descascando batatas. Ah, melhor não perder mais tempo. E foi embora o cara, maluco? E aí, você tá bem? Hum, desculpe. Vosso nome é Unildo, certo? Sim. Tem sido um magnífico combate. Vossa destreza me surpreende para treinar pokémons com ternura. A dureza e dureza ao mesmo tempo é admirável. Sem dúvida, você é uma pessoa indicada. Hi, 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 hi. Opa, lá vem o velhinho. Fantástico. Mesmo pela tua idade, você me demonstrou que não se acovarda facilmente. Toma isso como mostra de agradecimento. E olha aí, ganhamos o HM03. Que é, que é, que é, que é o surf. E podemos ir pela água de boas. Muito obrigado, velhinho. Que que é, velhinho? Valeu, cara. Valeu, cara. Cara, crachá. Mas é isso aí, galera. Vamos terminando esse vídeo por aqui. Eu espero muito, mas muito, muito mesmo de coração que vocês tenham gostado desse episódio de Pokémon Red Gold aqui no canal Unido Play. Eu nem vou poder ficar andando, né? Senão a Yuki, coitadinha, vai ficar perdendo vida aqui. Eu já vou curar ela no centro Pokémon. E eu vou me despedindo de vocês. E também eu quero dizer a vocês, se você gostou desse vídeo, se você está gostando dessa série, do canal Unido Play, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Porque eu venho trazer não só essa série, mas muitas outras séries, detonado de outras séries, ajudar você a passar daquela fase que você não consegue passar. Então se inscreva no canal e não perca tempo e faça parte da nossa família Play. Fica com Deus. Até a próxima. Um abraço do Unido Play e até um próximo vídeo. Um abraço do Unido Play e até um próximo vídeo.